Fala galera, pois bem, tudo bem pra vocês o primeiro episódio da nossa série da DLC Left Behind de The Last of Us finalmente lançou esta DLC extremamente esperada por mim tanto que quem acompanha o canal, quem acompanha a série do modo história principal, quem acompanhou o multiplayer do jogo, a série que eu ainda faço do multiplayer do jogo sabe que eu já disse muitas vezes que eu comprei o Season Pass do jogo e esse Season Pass me deu direito a todas as DLCs que eventualmente sairiam para o jogo e esta sim é a última DLC de The Last of Us Left Behind, uma DLC que conta a história da Ellie antes dela conhecer o Joel e como vocês podem perceber eu estou na conta onde a gente zerou o jogo porque tem a faquinha ali na janela e tal e quando a faca está na janela significa que esta conta já finalizou The Last of Us, tá? Então é essa mesma conta que a gente finalizou a nossa série e eu vou sim entrar nessa DLC que cara promete muito eu estou muito ansioso, espero que seja tão boa quanto a campanha principal e vamos lá povo, espero que vocês acompanhem aqui no canal a série completa desta grande DLC, deste maravilhoso jogo que é The Last of Us eu vou jogar pela primeira vez o DLC, tá? Eu não joguei nenhuma vez, então vai ser realmente tudo de primeira mão pra vocês e eu tendo as minhas primeiras impressões então eu vou entrar aqui em Left Behind e vamos lá meu povo, vamos pra esta grande DLC O que? Vagalumes? Se abaixar! Quem são esses caras? Que imbecil! Afasta-se! Joel! Me abrace! Vamos! Acho que estamos seguros Joel? Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! E aí A CIDADE NO BRASIL Eu caí de bunda. Que inferno. Achei que tinha sido mordida. Eu sei. E foi muito massa. Você não vai me matar, né? Eu não te via. Há nem sei quanto tempo. 45 dias. Bom, 46 na real. Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo. Achei que você já era. Não pode ser. Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com a Liz por três anos. E ela cheirava mal. Você é um vagalume. Ah, você ainda tem. O que? O que está fazendo? Estou tentando não ser pega com um vagalume no meu quarto. Relaxa. Não tem nenhum soldado nesse andar. Aqui. Parabéns. Ei! Estamos de boa? Estamos de boa? Eu sumi e você está brava. E eu te devo uma explicação. Vamos sair daqui e eu te conto tudo. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Para aprender a matar vagalumes. Veste uma calça logo e vamos. Sou tão burra. Ah, qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda. Vamos lá, qualquer coisa. Porra! Agora sim. Ok. Vou te deitar de lado. Meu Deus. Ok. Isso vai nos dar algum tempo. Vou achar algo para dar pontos, ok? Carlos, fique de olho nele. Volto num segundo. Prometo. Pode deixar comigo. Beleza. E agora, para onde é que eu vou? Ok, povo. Entramos no controle da Ellie. E eu estou extremamente surpreso. Porque eu pensei que a DLC contaria apenas momentos em que a Ellie estava com a sua amiga Riley. Ou Riley. Chama o dia se você quiser. Que seria a maneira com que ela chamou em português agora. Que eu acho que trocou a pronúncia, mas ok. E meu povo, eu realmente fiquei muito surpreso. Eu não esperava ver cenas com o Joel. Não esperava mesmo. E o que a DLC vai contar. Ela vai contar a parte que troca de estação. Eu vou até dar uma explorada aqui, tá? Que vocês sabem. Na exploração, na moda do negócio, não é isso que tá. Então, ela conta meio que a parte onde troca a estação do modo história principal. Que a gente vai para o inverno e mostra a Ellie já caçando o veado lá com a Akiflash. Ela conhece o David, etc, etc. Então, é bem nessa parte mesmo. Onde o jogo começou. Onde o Joel se feriu lá contra os vagalumes. Entrando na estação do inverno. E a gente vai ter que curar o Joel, né? Ajudar o Joel a voltar ao normal. O que não foi contado no modo história principal. Mas agora aqui está sendo contado, né? Então, a gente vai ter que procurar alguma coisa para tentar dar os pontos nele, né? Como a própria Ellie já falou. E como eu tô dizendo antes já. É a primeira vez que eu tô jogando. Então, vai ter muitas surpresas. Provavelmente vai ser que nem quando eu joguei o jogo pela primeira vez com vocês. Onde eu tive várias reações. Vários sentimentos diferentes em relação ao jogo. Porque coisas acontecem que fazem o jogador mudar a maneira de pensar. E diversas outras coisas. Então, é algo meio... É uma coisa muito psicológica, né? Então, eu acho que eu vou provavelmente ter isso nessa DLC também. E a gente vai procurar alguma coisa aqui para o Joel, então. E o gráfico tá, como sempre, incrível. Tá excelente. Até agora, nada a reclamar. Vamos ver se eu encontro aqui. Ah, ela... Acho que não vai ter nada aqui, não. Ela não resmungou. Nenhuma... Não demonstrou nenhuma reação de que tivesse alguém aqui nesse andar, então. E também não ouve barulho nenhum. Agora, eu tenho que lembrar que não são só humanos, né? Que Derecho Vans não sai da minha bandeja do PS3. E como ele não sai da minha bandeja, que eu só vou descer. É que eu só vou descer. Então, não possível mesmo. Vamos correr aqui mesmo, pô. Tô andando devagar, por quê? Pelo amor de Deus. Vamos correr nessa merda. E... O Derecho Vans não sai da bandeja do meu Play 3. Porque eu vivo jogando o multiplayer dele. Tanto que eu tava sério do multiplayer dele. Então, é... Raramente ele sai do Play 3. E... Obviamente, no multiplayer são só seres humanos, né? Não temos infectados no multiplayer. E aqui a gente tem infectados, né? Então, aqui não é muito bom correr. Aqui tem que ter mais cautela, né? Porque... No multiplayer é... Humano contra humano, né? Bem mais fácil. Deixa eu ver aqui. Esse barulho não foi do instalador, foi só o Bell. Porque o instalador, ele... Não é esse berro que ele dá, tipo... É tipo um bagulho assim, é. Vocês viram aí a minha imitação em primeira mão de um instalador. É uma merda, mas estão aí, né? É tipo isso, o barulho do instalador. Deixa eu ver se a gente encontra aqui, sei lá, alguma medalha de vagalume. Que eu tinha lido. Sobre a DLC. E ela vai complementar algumas coisas do modo história, né? Você pode pegar os amuletos que você não pegou na sua campanha aqui. Peraí, tem mais coisa pra lá. Mas eu vou abrir aqui, que já tá insinuando que é aqui que eu devo ir. Vamos ver aí. Combinação necessária. Ok. Então é pra lá que eu vou. Que é necessário. Aqui, olha os tijolinhos aqui, ó. Olha os tijolinhos dizendo o que eu vou ter que fazer. Farmácia Westons. Que animador. Ok. Vamos pegar os tijolinhos aqui. Eu tô com a metade do HP por quê, velho? Não tenho nada, não tenho... Meu Deus do céu. Olha só. Eu tenho um tijolo, tá ligado? Olha que felicidade. Nem... Ah, mano. Eu tô muito feliz de entrar nessa DLC, porque... Deixa eu ver. Tá, tem um bagulho lá pra pegar. Beleza. Vamos primeiro dar uma olhada aqui. Eu tô muito feliz de entrar nessa DLC, porque eu queria voltar a jogar a DLC. Uma campanha, no caso, né? E a gente tá conseguindo com isso agora. Então, é... É ótimo. Queria muito trazer essa DLC. Eu acho que... É uma das DLCs que eu mais esperei na minha vida, velho. Olha aqui a tiazinha que é. Obrigado por visitar o West Times. Não tem problema, não. Porque, no caso, ali seria a saída, né? Special Caller. Special Caller é a Coca-Cola. Deixa eu ver... Aqui em cima. Tem umas coisas pra pegar. Qual é que é? Você engoliu as pílulas e deixou o frasco? Ah, nossa. É ele falando com ela mesma, né? Como sempre. Vamos vir aqui. E ver esse aqui também. Alguma coisa? Alguma coisa? Nada. Ok. Mais nada. Vamos dar uma olhada pra esse lado aqui. E a gente encontra... Opa. Aqui, ó. Nossa, parece que eu tinha escutado passos que não eram da aérea. Nossa, tem um cara lá. Ah, não. Ah, não. Eu jurava que ali era um cara, velho. Eu pensei que ali era uma pessoa, tipo um médico. Opa, e aí, beleza? Se eu ver, eu tô aqui no meio do apocalipse aqui. Ah, sei lá, né? Quem sabe... Deixa passando alguém aí que tá precisando de mim. Opa, aqui. Vou pegar álcool. É um pouquinho bom. Ah, agora aqui é por partes, né? Aquela tristeza. Vou receber tudo divididinho. Pra aí sim eu poder criar uma única coisa. A campanha dele é a sua voz é bem mais... Sobrevivência. É muito mais sobrevivência do que o próprio multiplayer, né? Que aqui... Você pegar um item pra lá... Não, ó. Peguei um papel aqui. Deixa eu ver o que que é. 35, 30, 31. Por favor, leia. Desculpa. O farmacêutico enlouqueceu e me atacou. Eu acertei ele com força. Ele está inconsciente. Eu tranquei ele na loja American Princess ao lado. Por favor, consiga ajuda para ele. Combinação 35, 30, 31. Possivelmente, então, o farmacêutico é um instalador. Um estalador, tá? Não instalador. Ele não instala televisões. E nem se tem vez a cabo, tá? É estalador. De estalar, estalo. Que é o barulhinho que ele faz, né? Não, é? O que é o primeiro? Como é que eu entro lá? Precisa da chave. Beleza, então. Já deu pra entender. A chave vai estar onde eu vou botar a combinação. E aí eu vim aqui e pego o bagulho. Mas lá onde vai estar a combinação, o farmacêutico vai ser um instalador ou qualquer outro tipo de criatura. E aí eu vou ter que enfrentar. Tomara que não seja um baiacu. Porque eu não estou a fim de enfrentar aquele gordo idiota de novo, né? Sabe como é que é? Agora eu já esqueci qual era a combinação, né? 30, 35, 31, é isso? Ou 35, 30, 31? Vamos lá. 30, 35, 31. Vamos tentar. Não, ela faz sozinha. Ai, que amada. Não faz barulho, minha querida. Ok, aqui na loja... Não sei o que, Princess. É ótimo. Pelo menos aí ele não precisa da máscara também. Ai, você vai me atacar. Vá em frente e faz logo. Ah, ela está nervosa. Ela está falando com ela mesma de novo. Pega um desligado a lanterna. Que eu não quero cometer os mesmos erros, né? Nossa, mano. Se tem coisa bizarra... Principalmente em filmes de terror, são temáticas de criança. Bonecas, bonecos, palhaços de brinquedo. Criança é uma temática bizarra, velho. E a Night Dog explorando isso com a maior certeza do mundo. Não, eu não quero ligar a lanterna no jogo. Se eu for ligar a lanterna, eu vou tomar no rabo. Olha, ele está morto aqui já. Agora dá para ligar. Ele está morto mesmo. É o farmacêutico, olha o jaleco. Está de jaleco e tudo. Eu acho que eu não vou enfrentar ninguém, não. Vamos pegar. Tomara que esteja morto. Tá, isso aqui seria possivelmente também a mesma coisa que teve na campanha principal. Eles botavam fotos dos desenvolvedores, mas aqui provavelmente o desenvolvedor está fingindo ser o farmacêutico, né? Com a sua esposa, no caso. Mas provavelmente esses dois aqui são os desenvolvedores do jogo. Um casal que ajudou a desenvolver, sei lá. Mas aqui está. Aqui tem a cartinha deles. Como é que eu fazia para girar? Ah, é aqui. Não, não é aqui. Beleza, foda-se. Não, eu quero pegar aqui e examinar. Pense em mim quando eu não estiver aqui. Eu vou sentir falta de você, mas não muito. Laura. Então o que? A Laura traiu ele? Ah não, a Laura se foi, né? Ok. Mas se a gente encontra alguma coisa aqui, mesmo com esporos, eu acho que a gente não vai encontrar nenhum infectado aqui. Senão aí ele já teria reinado com alguma coisa, já teria falado alguma merda. Então se a gente sair daqui da farmácia, é prova que a gente encontre. Opa! Instalador. Merda, instalador, instalador, instalador. Instalador, não consigo criar nada. Instalador. Eu estou com faca? Estou com faca. Ah, a faca aqui não gasta, né? Que não é o meu multiplayer. Pelo menos a gente conseguiu uns itenzinhos. Tá bom, né? Vamos desligar isso aqui. Se bem que o instalador não enxerga, né? Mas muita gente fala que ele sente o calor da lanterna, o que eu acho que não tem nada a ver, mas... Não estou aqui para julgar, né? Eu joguei a campanha inteira, sempre botei lanterna na cara dele, nunca deu nada. Opa, tem mais um itenzinho aqui. É garrafa? É, larguei o tijolo. Não, não é ele. Jesus amado. Ah, e aqui também não tem tempo de visão, né? Eu posso usar visão o quanto quiser. É audição, na real, né? Preciso entender. Porque no caso ela está escutando. Eu escuto isso, o modo escuta. Ilha de uma égua, não olha para mim. Seu pedaço de lixo. Eu quero te dar uma facada. Dá só para ter certeza? Vamos fazer tipo gente, né, mano? Vamos tacar ali. Aí ele vai olhar lá e eu matrei com a faca. Vai lá, amiguinho, vai. Vai lá que a titia é, ele só quer... Ah, ele virou para mim de novo. Que cuzão. O que foi, neném? Morreu. Otário. Tá de boa. Beleza, 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 beleza. Olha, soltou um álcool ainda. Deixa eu ver se eu ia criar uma coisa. Meu Deus do céu, mano. Não dá para criar nada nessa merda. Os itens que eu já peguei no multiplayer, eu criava um kit médico. Já ajudava o Joel já. Mas ok, né? Vamos lá, Ellie. Deixa eu ver se eu posso ligar a lanterna, né, doutor? Sim, senhor. Ok, vamos lá. Vamos ligar aqui e vamos ver. Olha a cena. Ah, isso. Não. Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. A mina pega e chuta a caixa, tá, né? Ela acabou de enfrentar um instalador. Ela enfrenta o instalador, que é uma criatura que ataca pelo som. E ela me chuta uma caixa fazendo um barulhão. É um... É gênia. Podemos perceber. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei para vocês. Exploração é a fucking alma do negócio. Embora não tenha merda nenhuma, né? Mas estamos aí para isso. A gente vai vivendo e aprendendo. Ok, tem mais itensinho aqui dentro. Aí, ó aí, rapaz. Aí, rapaz. Ó, tá aqui, aí, ó. Nada aqui. Ah, deu para pegar pelo menos metade de papel, né? Um papel rasgadinho. Mas deu para pegar. Ok, deixa eu ver se dá para criar alguma coisa agora. Não, não dá para criar nada. Tem só os bagulho aqui para pegar. Não é a loja do multiplayer, mas ok. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Opa, ó, parou. E aquilo lá? É a luz da rua. Beleza. Cara, esse cenário é lindo demais. Olha só, velho. Esse cenário é muito lindo com essa neve. É inacreditável, mano. Eu estou com o Playstation 4. Eu joguei jogos da oitava geração. E esse gráfico aqui me impressiona de uma maneira surpreendente, cara. É absurdo a qualidade de gráfico desse jogo. Absurdo. Vamos ver se a gente encontra alguma coisinha para cá. Nada. Se eu creio que o caminho correto seria seguir para cá, mano. Mas eu fiquei curioso de ver o que tinha lá. Ah, no alí é só quebrado, né? Então não tem nada, não. Opa. Ah, está a lanterna. Tem que ajeitar a lanterna. Como a gente fazia na campanha mesmo. Vamos que vamos. Então a história vai ficar desse jeito. Ah, não. Puta que pariu. Não dá para vir por aqui. Que legal. Não tem que descer. Que show. Então a história provavelmente vai fazer isso mesmo. A Ellie vai ficar vendo... Entre aspas... Deixa eu ver se dá para passar por aqui. Dá. Olha lá. Fica depois. Nem precisava descer. Então a Ellie, no caso, vai ficar voltando para a parte onde ela conhecia a Riley ou Riley. E ocorreu uma falha na PC. Olha ali. A minha internet caiu. Que legal. Estou esperando para esse vídeo ir para o ar. Estou até vendo. Vai demorar para cacete esse vídeo para o ar. Porque aí tivemos uma pequena indicação que a minha internet é uma bosta. Agora. Deixa eu desconsegar uma coisa agora. Também nada. Então ela vai ficar indo e voltando, né? O modo história, no caso. Aí tinha uma passagem. Não, mas acho que vai dar no mesmo lugar. É daqui também. E ela vai ficar vendo a história com a Riley ou Riley e vai ficar vindo para cá também, né? Para contar como ela ajudou o Joel. Como ela aplicou o que ela já sabia, né? Que era sempre a dúvida de todo mundo. Como é que ela sabe atirar? Como é que ela sabe os primeiros socorros? E ela fala lá. Na ceninha passada que ela prendeu os primeiros socorros. Na cena do começo do vídeo. Vamos ver aqui se arrombar está aqui. É. Bilhete. Ué? Bilhete de quê? Que eu não tinha visto. É. Não, foda-se. Vai dar para ver aqui. Quem quiser parar para ler aí, ó. É o caçarola. Vai de novo. Quem quiser parar aí para ler, a vontade que eu vou ler quando eu gravar o vídeo. Depois que o vídeo terminar eu vou ler em off mesmo. Na hora da edição ou quando já estiver no YouTube. Beleza? Então quem quiser parar para ler aí, a vontade. Muita foda! Então, é? Pensa que o vídeo não é. Pelo menos que eu posso usar isso. Beleza! Eu morro. Pelo menos não é o infectado, né? Eu queria um kit médico aí. Mas depois só poderia usar em mim, né? Na verdade, eu acho que era pra mim usar em mim, né? Porque se não era lá, ele falava, tá ligado? Ah, agora nós podemos voltar, não sei o que Acho que é pra usar em mim mesmo Beleza, vamos lá Ok Conseguimos recuperar a nossa vida E o Drill, o que você falou, tá ligado? Vamos vir aqui e vamos ver o que a gente tem lá pra baixo Ali embaixo era a área onde a gente tava Não, não era não, não era não Já é outro lugar, né? Beleza, vamos lá Vamos parar de ficar dando agachado Até ele reclamar que tem algum bicho em cima dela Tá, olha os cover, ó Vocês tão vendo os cover? Olha os cover ali Olha a merda que vai dar aqui embaixo Rápido, aqui em cima Nossa, cara Foi, foi pouco, hein? Você foi bem rápida Tá impressionada Valeu Vamos nessa Vamos subir Ela me lembra o Sam Então, como encontrou eles? A roupa também Os vagalumes? Isso Lembra daquele vagalume que você mordeu e roubou a arma? É, eu lembro dele O nome é Treva Então, eu viro dentro da rua e fui atrás dele Segui ele até o tempo e esses vagalumes me enroscaram Eles me levaram direto pro esconderijo deles Pra Marlene Você ficou com medo? Apavorada Achei que dessa vez ela ia atirar em mim de verdade Mas em vez disso ela disse Por que demorou tanto? Estava me esperando Ela fez de você uma vagalume? Algo assim Aquela coisa de tentar me matar foi um teste Queria saber se eu tava mesmo envolvida Tentar dar uma explorada aqui Então eu vou perceber que a Marlene Que fez Ela virar um vagalume, né? Cara, é uma puta numa TV, tá ligado? E ela tá esperando que eu vá seguir ela Mas Provavelmente eu vou terminando esse primeiro episódio por aqui Porque a gente acabou vendo a história Do começo Onde a Ellie tentou ajudar o Joel E agora a gente ia começar já Uma outra parte do enredo E essa outra parte do enredo Eu queria continuar em outro vídeo Pra não perder muito o foco dele, tá? Então, como vocês sabem Minha internet não tá em seus melhores dias Então Eu não sei quando que eu vou conseguir upar esse vídeo Mas eu espero mesmo Que vocês acompanhem aqui no canal Como muitos acompanharam A campanha principal de The Last of Us E como muitos acompanham também o multiplayer O meu canal também tem muito de The Last of Us E eu tenho muito orgulho em ter esse jogo no meu canal Porque é um jogo fantástico Então Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio Eu achei interessante Muito interessante esse começo Porque me surpreendeu logo de cara Com a ideia de eu ver A Ellie contando a parte No caso a gente jogando com ela Não, não tecnicamente contando Mas ela Mostrando o que ela fez Pra que o Joel ficasse pomo de novo, né? Antes de começar realmente O inverno rigoroso Que ela tá lá caçando o Quark e Flecha Então A gente vai ter toda uma história ainda De dois lados O lado da amiga dela Antes do Joel E também o lado Onde mostra o Joel Então eu creio que sim O Joel nessa DLC Pode ter Uma participação Muito, mas muito importante Então A gente vai zerar essa DLC Com certeza Aqui no canal Cara Eu não quero demorar pra upar Eu juro pra vocês Que eu não quero Mas está longe do meu alcance Por causa da minha internet Mas eu prometo Que eu vou tentar O máximo possível Eu vou editar vários vídeos seguidos Pra gente poder Pra eu tentar upar Pelo menos alguns Com essa internet Com o upload horrível Que tá, né? Que eu tô demorando Meu Deus, cara Muito tempo Tipo Ontem eu fui tentar upar Um vídeo Demorou quase mil minutos, cara Aparecia lá No tempo restante do YouTube É algo absurdo, assim É algo muito impossível De se conseguir Então Eu tô esperando a internet Voltar ao normal E eu vou com certeza Terminar essa série com vocês Então Espero que vocês Realmente Fiquem comigo Nessa série Do The Last of Us Então se você tiver gostado Desse primeiro episódio Eu espero contar Com a sua avaliação positiva O seu gostei É muito Mas muito importante Mesmo pra mim, cara É um combustível enorme É o ânimo do YouTuber Pra ele continuar Postando em seu canal Quando ele tem um vídeo Muito bem avaliado Então Se possível Deixe o seu gostei Embaixo Que vai ajudar muito E me incentivar demais Pra continuar o canal E meu povo Nós estamos de novo Nesse mundo Nesse universo Maravilhoso Que é o universo De The Last of Us Cara Eu tô muito feliz De trazer essa série Pra vocês Vou até pegar aqui Pra ver o que que é Antes de eu terminar Aqui é a Marlene Olha lá Fotos da Marlene Herói Tá aparecendo ali Que no caso Entre aspas Governo Que na verdade Não é governo Os militares Tavam procurando ela Então Os vagalumes Escreveram em cima Hero Herói no caso Então Procura por envolvimento Com os vagalumes Heroína Não a droga O que ela é Ela não é uma droga Ela não é heroína Mas ok Falando do diabo Eu tava falando Só a Marlene Sério Ela disse que você Faz lembrar da sua mãe Ela deve saber Mais do que eu Ok Então pra quem Viu o vídeo aqui Até agora E Não ligou Pra o meu discurso De fim de vídeo Que muita gente Fecha nessa hora E eu espero que Nem todos fechem Porque tem coisas Que acontecem ainda depois Então muito obrigado Se você viu até aqui Viu uma ceninha a mais Mas ok meu povo Espero então que vocês tenham gostado Espero contar com a sua avaliação positiva O seu comentário Principalmente O seu comentário A nossa interação É muito importante pra mim também E é isso meu povo Um grande abraço A todos vocês Ah Uma coisa que eu quero falar Antes também Antes de encerrar o vídeo Pra valer Caso você queira Comprar esta DLC Eu vou explicar Por onde eu consegui O Season Pass O Season Pass É o que me dá direito A todas as DLCs Eu comprei ele Com o cartão Da PSN mesmo Eu comprei esse cartão Na E-Virtua Então eu vou deixar O link da loja Caso vocês queiram Comprar lá Eu vou deixar o link Da E-Virtua Na descrição Pra facilitar pra vocês Pra quem quer jogar Esta DLC Conseguir lá Comprar Receber o cartão Por e-mail Pra poder comprar Na PSN Porque obviamente A PSN como todo mundo sabe Não aceita cartões de crédito Então No caso Pra nós brasileiros Pra outros países Aceita de boa Mas no Brasil Não aceita cartão nacional Então você tem que comprar O cartão da própria PSN Que vai funcionar Então eu vou deixar o link Na descrição Onde eu peguei o cartão E vai ajudar muito Vocês também Beleza? Então é isso meu povo Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou E até o próximo vídeo Comentado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo